Oi, pessoal, tudo bem? Estou indo para o gabinete 33 aqui da Assembleia Legislativa encontrar o nosso entrevistado do programa Fala Deputado de hoje, deputado Neldi Sareta, do PT. Vem comigo. Tudo bom, deputado? Olá, tudo bem? Tudo bem? Muito bom. Prazer em estar aqui com o senhor. Prazer em recebê-los no meu gabinete de trabalho, junto com a nossa equipe. É aqui que a gente, no dia a dia, atende as pessoas, prepara os projetos para depois fazer a nossa ação lá no plenário. Tá certo. E aqui tem a equipe que ajuda o senhor nesse seu mandato, né? Exatamente. O pessoal da retaguarda aqui, parte administrativa, chefia de gabinete, comunicação, né? Esse é o povo aí que nos ajuda aí nesse trabalho do dia a dia. Certeza. O mandato é feito por várias mãos. Exatamente. E além de todas as nossas andanças aí, pelo contato com os municípios, no interior, a busca de ações, de projetos, né? Tá lá na região pra conhecer os problemas. Na região e também o pessoal da retaguarda fazendo os contatos pra gente poder fazer essa intervenção. Vamos conhecer um pouco mais do gabinete? Vamos lá então, que é a nossa parte de recepção. E aqui é onde vamos fazer então a entrevista aqui, onde a gente faz as reuniões com as lideranças que vêm aqui. A gente usa esse espaço maior. Aqui também algumas lembranças, né? O pessoal que nos faz as referências, né? Algumas... Homenagens que o deputado recebeu. É, título de cidadão honorário, agradecimento. O pessoal do xadrez, a gente tem uma interação muito grande também com o pessoal de esporte, né? O xadrez é um dos grandes orgulhos nossos também, né? O xadrez lá de Concórdia é forte, né? O Concórdia é forte. Concedendo esses reconhecimentos. Ok, vamos sentar então pra conversar, deputado. Vamos lá então, fica à vontade também. Deputado, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete e mostrar um pouco do seu trabalho. Obrigado a vocês por estarem vindo aqui ao gabinete, conhecer o gabinete e a gente falar um pouquinho também sobre essas ações, sobre o trabalho que nós desenvolvemos no dia a dia, a partir do gabinete, mas o gabinete é apenas um ponto de referência, né? Porque o nosso trabalho tem que ser aqui dentro, no plenário também, mas muito lá fora também, junto com as comunidades, com os municípios, nas regiões. Exatamente. O deputado aí tem um mandato muito ligado à área da saúde, né? Inclusive preside a comissão que analisa os projetos de lei que tramita aqui no parlamento sobre essa área. E a gente passou aí por um período de pandemia muito complicado, que todo mundo se lembra bem. E nesse período o deputado teve um papel importante aí na busca por mais profissionais, mais leitos de UTI, mais equipamentos e principalmente mais vacina, né deputado? Fala pra gente sobre isso. Sim, foi uma verdadeira batalha. Eu presido a comissão de saúde e juntamente com os demais membros da comissão, nós procuramos ter uma participação ativa em toda a luta para o combate à pandemia, a começar pela ampliação de leitos, aquele desespero de falta de leitos, falta de medicamentos, enfim, os próprios profissionais ainda não sabendo bem como lidar, porque era uma pandemia, um vírus novo, né? E depois, no decorrer da pandemia, a luta pela busca de vacinas, de minha autoria, uma lei que autorizou, inclusive, o Estado comprar vacina, que foi uma forma de nós também exercermos uma pressão sobre o Ministério da Saúde para agilizar a compra de vacinas. Depois da vinda da vacina, o convencimento para as pessoas se vacinarem, a manutenção dos leitos de UTI, por exemplo, uma luta grande que a gente tem hoje, falta leitos em Santa Catarina, e eu tenho uma luta de que o governo não deveria desativar aqueles leitos que foram ativados em função da pandemia. Então, a luta da saúde é dia a dia, né? Tem a pandemia, tem a dengue, tem doenças respiratórias, tem as filas de cirurgias, enfim, é um desafio, cada dia é um desafio. O deputado falou das filas de cirurgias, né? Esse é um problema grave que o Estado enfrenta hoje. A gente sabe que a pandemia, ela vem arrefecendo, né? E agora, o outro problema que o Estado enfrenta são as filas por cirurgias eletivas. Inclusive, o deputado tem usado a tribuna do parlamento para apontar algumas possibilidades, algumas alternativas para resolver esse problema. Fala para a gente sobre isso. Sim, isso é importante porque, além do diagnóstico que nós já temos, ou seja, que são essas milhares de pessoas que estão na fila, mais de 100 mil pessoas, e olha, a gente recebe cada depoimento de pessoas que estão há um ano, dois anos, três anos aguardando, é lamentável, mas mais do que o diagnóstico que a gente apresenta e cobra, são alternativas de solução. Por exemplo, eu tenho proposto que o Estado possa fazer parceria com os municípios, repassando dinheiro para os municípios contratar essas cirurgias, a revisão dos preços, né? Porque, às vezes, o Estado diz assim, olha, nós contratamos, mas não estamos conseguindo ter prestadores de serviço. É claro, uma cirurgia que tem um custo de 3, 4 mil reais, se você forçar a querer contratar por 300, 400 reais, não vai ter prestador que vai fazer isso. Então, a forma de contratar, a agilidade, a parceria com os municípios, os municípios também colaborando, entrando com recursos para isso, nós precisamos resolver esta questão que eu não tenho dúvida de apontar como o maior problema coletivo de Santa Catarina. Como que um Estado rico como o nosso, com recursos em caixa, tem mais de 100 mil pessoas esperando por uma cirurgia? E não é espera de um dia. Tem gente de 2 anos, 3 anos, 4 anos. É dramática a situação. Por conta da pandemia, essas cirurgias foram represadas, né? As pessoas ficaram aguardando e ainda estão aguardando. Também. É bom lembrar que já existia fila antes da pandemia. Então, a pandemia, ela agravou, porque ficou um tempo sem as cirurgias eletivas, mas a grande expectativa que nós tínhamos é que com a pandemia acalmando, pudesse vir uma grande ação para resolver essas questões das filas, mas elas só aumentam, não quer dizer que não esteja havendo cirurgia eletiva, mas o número é muito pequeno. O número, é menor o número de cirurgias no mês do que as novas pessoas que entram nas filas. Então, essa fila, a tendência dela a continuar nesse ritmo é aumentar. Ora, se você tem uma perspectiva de fazer uma cirurgia, vamos dizer, num número menor dos que estão entrando, aquele que está lá por último em a fila, ele olha que talvez ele vai ter que esperar mais 2 anos ainda, 3. Isso é desumano. Exatamente. O deputado também tem chamado a atenção pela falta de UTIs neonatais em Santa Catarina. Essas UTIs, esses leitos, eles são direcionados para bebês prematuros ou com algum tipo de doença, né, deputado? E uma das regiões que mais sofrem com a falta dessas unidades é a região de Joaçaba, é isso? É, nós temos uma defasagem de leitos de UTI neonatal e pediátricos também, e UTIs gerais também. Vamos resumir, mas de forma muito especial neonatal em todo o estado. Agora, algumas regiões, se você pegar ali no meio oeste, aquela região ali de Joaçaba, Videira, vindo até aqui no Baixo Vale do Rio do Peixe, Capinzal, todo não tem UTI. Então, utiliza a UTI de Concórdia ou Curitibanos, que também estão sempre lotadas. Então, ali naquele meio, se tivesse uma UTI, auxiliaria a Concórdia, auxiliaria a Curitibanos, e auxiliaria ali ao meio e auxiliaria o estado como um todo. Então, nós precisamos de mais leitos de UTI. UTI neonatal ali é um dos locais. Tem também falta de leitos pediátricos, está aí a própria imprensa divulgando. E leitos gerais, lembrando que nós acabamos de falar do problema das cirurgias eletivas. Se não tiver leito de UTI, você também tem dificuldade de fazer as cirurgias, porque precisam ter os leitos de retaguarda. E nós tivemos, durante a pandemia, um aumento bem significativo de leitos de UTI, e depois voltaram a ser descredenciados. O Ministério da Saúde não credenciou novamente. E nós voltamos aos números de UTI que tínhamos antes da pandemia, que era pouco. Então, voltamos a ter pouco. É preciso ter mais leitos. Eu gostaria agora de sair da área da saúde e falar da área da agricultura, que o deputado também tem um importante trabalho nesse setor, até por vir de uma região com forte vocação agrícola, que é a região oeste, né, deputado? E um dos problemas que a agricultura de Santa Catarina vem enfrentando, especialmente a região oeste, é a estiagem, que todos os anos causa prejuízos, muita dor de cabeça para os agricultores. Vou pedir para o deputado falar um pouco dos projetos apresentados pelo seu gabinete para tentar amenizar esse problema da estiagem. Santa Catarina, nos últimos anos, você pode olhar um pouco os anos passados, praticamente todo ano, ano sim, ano não, nós temos problema de estiagem. Às vezes até de excesso de chuva, como estamos num período agora que estamos gravando aqui de excesso de chuva, mas as consequências da estiagem estão aí. Nós fizemos muitas conversações junto com a chamada bancada de deputados mais ligados à agricultura, especialmente do oeste, com o governo, com a Secretaria da Agricultura, buscando ações em dois campos. A emergencial, ou seja, aquela imediata, recursos para custeio da safra, e também aquela mais estruturante, para a reservação de água, pensando no futuro. Condição de cisternas. De cisternas. Santa Catarina tem que pensar muito nisso. Não só correr atrás quando dá estiagem ou quando dá enchente. Nós temos que pensar muito em prevenção, e prevenção, no caso da estiagem, é reserva de água, é condições para que as propriedades possam enfrentar quando vem essas estiagens, que certamente, de tempos em tempos, elas vão vir novamente. Com certeza medidas aí que vão fazer muita diferença para os agricultores. Exatamente. Deputado, outro problema que a agricultura da região oeste, não só a agricultura, mas todos os setores aí da região, enfrenta, é a precariedade de muitas rodovias que cortam a região. A gente tem especificamente aí a BR-283, que o deputado aí tem feito várias reuniões com o governo do estado, apresentado propostas para conseguir, para tentar conseguir a tão sonhada pavimentação, revitalização dessa rodovia. Como é que está esse processo? Então, nós temos problema sério na parte de infraestrutura das nossas rodovias no estado, tanto as federais quanto as estaduais. Essa específica que você citou, a 283, ela começa em Concórdia, vai até Mondaí, e nós temos, por exemplo, no trecho Concórdia, Ceara, Chapecó, é a rodovia estadual que mais passa proteínas animais. Ali faz mais de 40 anos que ela não tem uma revitalização, é uma luta longa nossa, tem algumas licitações para a contratação de empresas agora em andamento, o governo picou ela em quatro pedaços para revitalizar de Concórdia, Chapecó, contratou um pedaço, tem outros em andamento, mas é uma luta muito grande, porque é uma demora muito grande a paciência ali do pessoal da região já está esgotada, não tem mais paciência. Eu cito esse exemplo, tem outras rodovias importantes, estaduais, que precisam de revitalização, e as federais também, a demora na conclusão da 470, a BR-282, se você pegar ali do trevo de Irani até Ponte Serrada, hoje é uma loucura o que acontece ali, então a 282, a BR que sai aqui de Florianópolis, vai lá ao extremo oeste, passa aqui por Lages, por exemplo, sai daqui a Florianópolis até Lages, praticamente não tem uma terceira pista, quantos acidentes acontecem ali, essa parte de infraestrutura precisa de melhorias, eu tenho feito disso também, uma prioridade de ação, eu até dizia dias atrás, enquanto houver algum trecho que não está em condições de tráfego ideal, nós vamos estar cobrando isso, com certeza. Com certeza, esse é um dos importantes trabalhos do parlamentar, cobrar e ir atrás de uma solução para os problemas que afetam a vida dos catarinenses. Exatamente, veja, nós não é o deputado que determina a ordem para fazer a rodovia, isso é a parte do executivo, mas nos cabe dar voz a quem não tem voz, ou seja, cobrar aqui, tensionar junto ao governo, levar as reivindicações para fazer com que o governo execute, e claro, aprovarmos o orçamento e nesse caso, dessas rodovias que nós citamos, estaduais, todas elas já têm recurso orçamentário, basta a sua execução de fato. Está bem, deputado, muito obrigado, o tempo da entrevista chegou ao fim, agradeço novamente o senhor por nos ter recebido aqui no seu gabinete e ter mostrado um pouco do seu trabalho. Obrigado a você, a equipe de vocês também, que estamos sempre à disposição, nesse trabalho do dia a dia, de parlamentar, fazendo a ligação entre as assembleias legislativas, os municípios e a comunidade, e procurando representar bem a todos os catarinenses. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, deputado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que, para rever este ou outros programas, basta acompanhar a programação da TVA ou então acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.